Música O Superior Tribunal de Justiça decidiu que magistrados e membros do Ministério Público devem comprovar que tem capacidade técnica para portar arma de fogo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu o pedido de um integrante do Ministério Público da Bahia que queria transferir para o nome dele uma arma de fogo recebida por doação, mesmo sem apresentar o comprovante de capacidade técnica para usar o equipamento. Mas a União entrou com recurso contra a decisão no Superior Tribunal de Justiça. Na segunda turma, o relator do caso, o ministro Erma Benjamin, lembrou que o Estatuto do Desarmamento determina as condições para aquisição e registro de arma de fogo, o que inclui treinamento e avaliação em clube de tiro por instrutores credenciados pela Polícia Federal. O ministro lembrou que é uma questão de segurança e que a pessoa que quer adquirir uma arma de fogo deve ao menos conhecer o funcionamento dela. Então, os ministros da turma aceitaram o recurso da União e decidiram que magistrados e membros do Ministério Público, mesmo autorizados por lei a portar arma de fogo, têm que comprovar a capacidade técnica para isso. Música Música